Zema diz que o uso de máscara em locais abertos está liberado e cita novo critério para ambientes fechados em todo o estado. O governador anunciou nas redes sociais que medida já passa a valer hoje, 12. Assista agora em... Últimas notícias. O governador Romeu Zema, novo, anunciou na noite deste sábado, 12, que o uso da máscara em locais abertos não é mais obrigatório em Minas Gerais. Além disso, estabeleceu critérios para o desuso do item em ambientes fechados. O anúncio foi feito por meio da conta de Zema no Twitter. Agora, em locais abertos, todas as cidades de Minas Gerais possuem um aval do Executivo para não exigirem mais o uso do item de proteção. Em ambientes fechados, o governo de Minas Gerais estabeleceu um critério. Os municípios precisam apresentar uma taxa de pelo menos 80% da população vacina com duas doses e 70% com a dose de reforço. As cidades têm autonomia para aderir à decisão do governo. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacheretti, antecipou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em Minas Gerais em coletiva de imprensa nesta quinta-feira. 11. A capital mineira ainda não pode liberar as máscaras em locais fechados. Os últimos dados do Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte, PBH, divulgados no sábado, 11, mostram uma cobertura vacinal com duas doses ou dose única em 83,6%, mas a dose de reforço só alcançou, até o momento, 40,9% da população belo-horizontina. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal.